Olha que frase maravilhosa do Nabi, Sigmund Freud, ele diz As emoções não expressas nunca morrem, elas são enterradas vivas e saem de formas piores mais tarde. Moral da história, tudo aquilo que nós sufocamos, que enterramos vivos dentro de nós, essas emoções, elas apodrecem dentro de nós, elas ganham novas formas dentro de nós, a tal ponto que o próprio indivíduo não é mais capaz de identificar a raiz, a origem da dor que está sentindo naquele momento. Nesse sentido, o analista não é só um arqueólogo, ele também é um restaurador de utensílios emocionais danificados pelo tempo. Sobre tais utensílios, diversas crostas estranhas ao utensílio original precisam ser raspadas até que a gente encontre a coloração original das emoções que nós soterramos dentro de nós, através dos mecanismos de defesa, neste caso, a negação. Uma infância muito dolorosa, uma infância muito sobrecarregada de tensão, causa impacto muito grande sobre o bebê, sobre a criança. E ela não tem outro meio a não ser soterrar essas emoções para sobreviver à dor, para sobreviver ao sofrimento. Eu poderia dar muitos exemplos aqui e vou fazer isso no nosso próximo vídeo. Mas, lembre disso, que a sua angústia ou a nossa angústia, a depressão, a ansiedade, o pânico, a labilidade emocional, a raiva, a vingança, são todos sintomas destrutivos, mas que lançam uma luz. São indicadores de que ali, no acontecimento psíquico interno, ou no acontecimento externo, com reverberação psíquica, produzindo emoções devastadoras. Esses sintomas, eles apontam para um naufrágio emocional ocorrido na história do indivíduo. E não existe outra forma de nós buscarmos os objetos escondidos, a não ser voluntariamente mergulhando, prendendo a respiração, a apneia, e mergulhando para buscar o que foi perdido, ou, obrigatoriamente, tendo que fazer isso através de um assim chamado transtorno psiquiátrico, que não é outra coisa a não ser a luz no fim do túnel. Um túnel quebrado, cheio de armadilhas, cheio de pedras escorregadias, pronto para desabar, ou pelo menos dar a impressão de que vai desabar, todo um cenário de perigo que visa desencorajar o indivíduo a mergulhar ou se adentrar nesse túnel, para que ele possa continuar sendo vítima desses objetos parasitários. Eles são indicadores de que há alguma coisa lá dentro que é luz, e que precisa ser resgatado, mas eles têm essa duplicidade, essa ambivalência de função, de funções, que é também criar dificuldades, dores ainda maiores.